A Prefeitura trabalha para o cidadão, mas você também pode fazer a sua parte. Sabe como? Dizendo o que pensa, dando pitaco, mostrando sua opinião, participando. É para isso que a Prefeitura criou o Participa Osasco, para escutar você. No Participa Osasco, a gente define o que é a prioridade para o nosso município. Acesse, opine, participe com a gente. Prefeitura de Osasco, nossa gente, nosso maior orgulho.